é o rafael monobola o diego cacajato e o starquis barbicapitã em blue esse time vai tomar no cu a gente descobriu sua manobra dando uma perdida em nezuki em churima copa xurima é duro só tem campeão você tem eu também eu não tenho que conversar com o gato não o que não tem cova churima hora bebê aí vou dar sua rouca no maneiro em caralho tu tá de meio que o que não entendi o que foi dano eu joguei um monte de super agora foi de 3 foi bom é que puta que perigo sei nem como é que eu não caí ainda caralho tô à frente mano que doideiro eu tenho prata 4 nosso time eu tô preta 3 o moleque essa é apenas 562 de level 185 mil pontos de maestria 474 eliminações e tá prata é tudo e aí eu vou ter cinco vezes mais velho que eu sei tipo mesmo mas partida que eu no jogo o quê que teve o conflito hashtag velho Flestração Restreque Olha ali Toca a música Vou mostrar o que a vida não mostra Isso aqui não, outra chá Ah, um chazinho É só um chazinho Viver é sofrer E sobreviver Em duas anoturas E o sofrimento Que é? Para poucos Invelizada? É Eu não morro Por que? Foda-se, pega e bota Não tem que ver o lugar Ah, isso é bom mesmo Uma vez eu fui botar um celular para carregar Eu estava muito de sono, moleque Acordei de merda se ela sem bateria Encaixei o carregador na capa, pô Entre a capa e o celular, tá ligado? Achei que estava preso Nossa, ela fodeu o rolê Tu viu? Eu não vi nada Eu não vi Ele botou as caixinhas para a galinha vir e morrer na caixinha, tá ligado? Tá ligado Só que a cara passou e atraiu as galinhas para longe da caixa, velho A vida é uma prisão Eu aguento Senna Minha menina Espero que tenha desfrutado da liberdade O que é que você quer que você tenha desfrutado? Não, não Ai, ai Ih, tem um arde aqui Ah, mais um hit aí Pega ele, ché, pô Isso aqui Nossa, achei que eu ia meia verdade Achei que eu ia meia verdade Mas Achei que eu ia meia verdade Não 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 Há nada mais belo que a morte Obras, almas perdidas Eu vou salvar os de si mesmas. Um inimigo foi eliminado. 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 O que é isso? Eu acedo a maior data de pagina Eu acedo a maior data de pagina Mano, que chaco Caralho Essa é a melhor bola Caralho É o tal do Trash Tomate do teu Vamos lá ajudar o cara então Ele vai fazer a merda? Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Caralho 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 Minha cabeça só funciona com o TX Nossa Minha cabeça só funciona com o TX Não importa a estação A morte floresce Já vou fazer churelia Churelia A gente está correndo para ser um dos caras Desde que o samba é samba é assim A lágrima glória sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora A rua da linha É o cara Não te apresse A morte abençoará todos Ai travou tudo Travou tudo Na hora que eu flechei Travou tudo Puta que pariu Tchic Tchic Não me dá por aqui Por que o seu guenço Por que o seu guenço Por que as zonas Amato só, sim. Hã? Abençoados são aqueles que deverão... Dá ela, volte! Só voltei, só voltei! Não fica com ninguém aí, né? Hã? Não fica com inveja, né? Com inveja? O Drez, hein? Mano... Você tá com inveja? Eu não sei! O Drez me falou... De voltar lá em cima... Double kill! O que tem mais tempo? O que? Só tem uma palavra... Dordinha, vamos! Nossa, eu não pego velho... Pc... Deixa eu pegar as coisas aqui. Caralho, meu deus, tá com achando cebola. Cadê aí, Dom? Ai! O cara sempre anda pra trás no momento certo, né? Vai dar um recuado aí, Dom. Achei que tu tá... ...em perigo. É enfurecido. Um hitzinho dela, um hitzinho dela. Flash! Ou isso. Double kill. Se para, melhor fazer que meu tanque, né? Não sei. Não sei nada sobre o que eu vou ajudar. É porque que meu tanque a velocidade vai só pra mim. É inevitável. A noite é a chuva que cai lá fora... ...e sobreviver... ...solidão... ...atá agora... Caralho, first break? Pô, muito difícil levar a torre com barricada, né? Todo maluco. Caralho. Caralho. Fiz bem que... Tô correndo aí, Dom. Puta! Cheguei, caralho! Pega a lanterna! Caralho, o palhaço do crime ali. Caralho, não vi o palhaço do crime ali. Caralho. Moleque, tô mandando gostoso, tá? Coisa da torre, será? Sua equipe destruiu o mundo. Gritos de agonia são música para os meus ouvidos. Moleque, tô com nova assistência, pô. Apenas. Ah, não dá pra cancelar essa porra. Ah, não dá pra cancelar essa porra. Dota aí, mano. Sai, prato. Tem uma S atrás. Eu não consigo ocupar meu bagulho, porque vocês farmam muito. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Com base. Solidão, apagamos os espíritos juntos. Agora, luto para salvá-los na terra. O inimigo foi eliminado. 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 O cara calando na bitch da wide aí é duro, hein? Eu não entendo ninguém. Apenas acalento. Dá uma. Tem dano pra matar ele? Tem. Não explodir, mas eu tenho dano pra. Virei humano. Caraca. Caraca aqui é brincadeira. Eu, eu, eu. Oh? Hum? Human? Sim senhor, eu vi. Me matei. Espera aí, já vou pegar. Eu também. Pega! 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 Mas não vou fechar os outros. Pega! 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 Essa é a fúria de uma gravidade E os inimigos podem bater E o seu inimigo foi eliminado E o seu inimigo foi eliminado Não! Esse é o seu juízo Não há nada mais velho que a morte Na morte nos tornamos família Não há nada mais velho que a morte Não há nada mais velho que a morte Que o inimigo foi eliminado Entrega da entrega? Não há nada mais velho que a morte Não há nada mais velho que a morte Fizemos mais um drag A gente tem um de rio e cinco O que é isso? E eu dava porra nenhuma O outro no barão ali Tá batendo devagar ainda Tem que fazer um bagulho pra bater mais rápido Caralho, mas tu tá de lembrete e um funcicinho Eu quero pegar eles não Não precisa nem Sua equipe destruiu o motor Espíritos Solitários Espíritos O meu Minha 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 E aí e da puta né e eu vou levar aqui ó e tem que estar sedento e cada gente sei ter curado tudo Aí o Chaco jogou muito, ele jogou a Trox também, cara a gente pegou um time bom dela, Alô? 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 Oi? Pegamos um time bom, mano, graças a Deus. Alô? Alô? Então, a gente não vai acreditar. Foi incrível, recompensa ranqueada aí que anuninho o evocador, foda-se, porque eu quero isso. Ah, vai tirei a mais, brincadeira, hein? e aí 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 o caralho tô com fome manhã e assim eu vou pegar uma banane e aí Tô falando cebola Moleque, literalmente Deltanique 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto